Sonhar com vazamento de água Sonhar com vazamento de água, na maioria das vezes significa que você enfrentará alguns problemas que poderão acabar afetando outras áreas da sua vida. Para conseguir superar as dificuldades maiores, é muito importante ser racional e calmo. Tente passar energia positiva para si mesmo e as pessoas ao seu redor, no momento de crise, tudo estará contra você, não deixe sua mente ser abalada também. Perder o controle não vai ajudar em nada, pode até mesmo acabar piorando a situação. Portanto, mantenha-se firme e não se deixe levar pelo estresse. O que significa sonhar com vazamento de água? Se você pesquisou o significado de sonhar com vazamento de água, então você provavelmente sonhou com isso esses dias. Você fez bem em procurar qual o significado do seu sonho. Entender o que você está sonhando é muito importante, porque assim, você pode saber mais sobre o que o seu cérebro está te dizendo, ou uma mensagem que você está recebendo. Quando você pensa em vazamento de água, você deve imaginar água voando para todo lado, um alagamento ou uma torneira quebrada. Nos sonhos, as coisas acontecem da mesma maneira, a única diferença é que ela nos dá uma mensagem, um alerta ou sinal. Se você sonhou com vazamento de água, isso quer dizer que você poderá ter pela frente alguns problemas pessoais, muitas vezes ligados à autoestima. Se ficou curioso e quer saber mais, continue lendo o artigo e descubra qual significado mais se encaixa na sua situação atual após sonhar com vazamento de água. Sonhar com vazamento de água em diferentes locais. Se sonhos com vazamentos de água significam problemas que poderão alcançar vários pontos da sua vida, então sonhar com vazamentos em diferentes locais é a certeza disso. Esses problemas chegarão de todos os lados, na vida amorosa, financeira, familiar, profissional. Mas não se desespere. Lidar com todos esses obstáculos de uma vez será estressante e caótico, mas você deve ficar calmo e seguir de acordo com o que sua cabeça diz. Preste muita atenção antes de tomar qualquer decisão e não faça isso no momento de impulsividade, isso pode gerar mais problemas ainda. Mesmo que tudo pareça assustador e trabalhoso, você consegue superar. Sonhar com vazamento de água no teto ou telhado. Sonhar com vazamento de água no teto ou telhado, significa que você está se sentindo excluído por seus amigos e colegas, ou até mesmo por seus familiares, você também está começando a se sentir sozinho. Para resolver isso, é importante que reflita sobre o que vem acontecendo para você se sentir assim, ou o que fez com que você fosse excluído. É bem normal em adolescentes e jovens adultos terem esse sentimento de solidão e vontade de pertencer a um grupo. Esse sentimento de solidão não deve ser deixado de lado. Se você se sente assim, procure entender o porquê, reflita sobre o que aconteceu ou quem te deixou assim. Descoberta a raiz do problema, é hora de resolver ele. Sonhar com vazamento de água na parede. Se você sonhou com vazamento de água na parede, preste mais atenção no que acontece no mundo e ao seu redor. Isso é uma mensagem de que você tem deixado muitas oportunidades boas passarem. Pare de desperdiçar essas chances, talvez elas nunca mais voltem. Uma explicação para a perda dessas oportunidades é que você está tentando ao máximo evitar conflitos e esses conflitos são necessários para que as chances cheguem até você. Portanto, já está na hora de você tomar coragem e enfrentar aquilo que te assusta ou que te deixa angustiado. Você abrirá portas. Sonhar com vazamento de água em um cano. Com certeza sonhar com vazamento de água em um cano está relacionado com o seu local de trabalho. Você pode estar sem um rumo muito certo para seguir e não tem nada ambicioso para alcançar, isso ligado à sua falta de perspectiva profissional está te fazendo perder grandes oportunidades no trabalho. Um outro significado para esse tipo de sonho é que por mais que você esteja passando por momentos difíceis relacionados ao dinheiro, sempre vão ter novos caminhos se abrindo para você, te dando assim a chance de resolver seus problemas. Portanto, para de se segurar e faça o que você estiver fazendo dar certo. Sonhar com vazamento de água no trabalho. Sonhar com vazamento de água no trabalho é um alerta de que algum problema no trabalho está por vir, pode ser com um chefe ou um colega de trabalho, mas acabará da mesma maneira, com uma discussão e opiniões contrárias. Portanto, mantenha calma e se esforce para não piorar a situação. A empresa onde você trabalha pode estar passando por um momento complicado financeiramente. Fique ligado em tudo ao seu redor e seja cauteloso, por ser um momento difícil, atenção na empresa é grande e isso deixa os funcionários estressados, então tente evitar conflitos e desentendimentos durante esse período. Sonhar com vazamento de água na torneira. Ter mais descrição em relação às coisas que acontecem com você poderiam ter lhe ajudado. Ser atento e pacientes podem te levar bem longe. E ter descrição pode te ajudar a evitar maus olhares. Alguém do seu local de trabalho pode estar te observando o tempo todo e sentindo inveja do que você ganhou. Seja cauteloso. Caso você sonhe com vazamento de água na torneira, isso significa que você deve deixar as suas conquistas e vitórias guardadas para você por um tempo. Mantenha calma e evite falar sobre isso com os outros, depois de algum tempo isso terá passado. Sonhar com vazamento torrencial de água. Sonhar com um vazamento de água fora de controle e com muito volume, representam seus problemas. Eles estão aparecendo de todos os lados e estão muito difíceis de resolver, é cansativo e parece que o mundo está acabando, mas não se preocupe, você vai conseguir passar por isso. Depois de passar por tantos obstáculos, tudo o que você vai querer é um descanso, e é isso que vai ganhar. Uma pausa entre todas as dificuldades virá para você, use esse tempo para relaxar e tirar todas as cargas ruins que acumulou durante esses tempos. Faça meditação, yoga ou só durma um pouco. Sonhar com vazamento de água na caixa de água. Sonhar com vazamento na caixa de água pode ter vários significados, porém, todos eles estão relacionados a esgotamento. Você está muito cansado e desgastado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Se for muito crítico, é hora de tirar um tempo para você e cuidar de si. Sua saúde é mais importante que tudo, não é porque você está trabalhando muito que está trabalhando bem, se trabalhar demais vai ficar cansado e assim, não conseguirá fazer seu trabalho bem. No fim qualquer extremo te fará mal. Por isso, descanse bem nas férias e quando voltar, vai estar totalmente renovado. Sonhar com jato de vazamento de água. Sonhar com jato de vazamento de água mostra como a situação está fora de controle, e como ela vem direto na sua direção. Se está fora de controle não significa que já está perdido, não desista desse problema apesar de ele ser denso e doloroso, você consegue resolver ele. Os problemas vêm para te fazer mais forte, e ele sempre vem em forma de uma dificuldade que você consegue superar, então não se desespere nem fique com medo, porque a batalha que você está travando, já é uma batalha vencida. Portanto, siga confiante e caso necessite de ajuda, não hesite em pedir. Sonhar com vazamento de água no quarto. Como o quarto é um local muito íntimo, sonhar com um vazamento nessa parte da casa significa que na parte pessoal da sua vida, um problema começando a viver por ali. Isso acontece tanto quanto nos relacionamentos amorosos, quanto nas suas amizades com outras pessoas e com sua família. Por conta disso, respire fundo e fique o mais calmo possível. Para não ter mais nenhum conflito ou problema nessas áreas sociais, é necessário que você tenha a cabeça fria independente da situação. O mais importante é que você não deixe que nenhum problema te afaste daqueles que você ama. Sonhar com vazamento de água e alagamento. Sonhar com vazamento de água e alagamento representa suas emoções atuais ou as antigas, e traz consigo o presságio de que uma reviravolta vai acontecer no seu futuro. Várias vezes, perdemos o controle e somos levados pelos nossos sentimentos, isso acontece muito em começos ou fins de ciclos da vida. Os altos e baixos que vão aparecer durante toda a sua história são só ciclos começando e se cumprindo. Eles vêm para nós dar uma lição de vida, nos trazer um ensinamento que vai ficar marcado para sempre, seja ele doce ou amargo. Sonhar com vazamento de água na cozinha mostra que você está tendo problemas consigo mesmo. Será bom se você parar para entender o que você está sentindo, e por que está sentindo tudo isso, e o que pode ser o causador disso. Pense com calma, entenda que você tem todo o tempo do mundo. Caso você esteja tentando alcançar isso sozinho e não está conseguindo, peça ajuda a alguém, não fique envergonhado ou deixe de resolver seus problemas por ter que pedir ajuda. Sempre haverá pessoas dispostas para te ajudar, pode ser um amigo ou alguém da família, caso seja algo mais profundo procure ajuda de um profissional. Sonhar com vazamento de água que molha os móveis. Você está pensando demais em coisas que já aconteceram e isso está te afetando de uma maneira muito ruim. Você está levando pensamentos negativos para casa e isso está te afastando até mesmo daqueles que moram com você, e isso é um sinal urgente de que você precisa deixar ir. Algumas coisas podem ser traumáticas ou te deixar realmente indignado, mas o importante é que você supere esses acontecimentos e siga sua vida sem olhar para trás, se você viver olhando para o passado perderá o presente e quando perceber, já terá perdido muitas coisas boas. Sonhar com vazamento de água no banheiro. Sonhar com vazamento de água no banheiro significa que você está com dificuldade de aceitar seu corpo e problemas relacionados à sua autoestima. Um conselho muito bom é, não se importe com o que as outras pessoas dizem sobre você ou sua aparência. No começo é difícil, mas assim que você se acostuma, é libertador. Às vezes as pessoas não têm a percepção de se pôr no lugar do próximo e imaginar como ele se sentirá sobre isso, outras vezes as pessoas só querem ser maldosas mesmo, seja por inveja ou pura maldade. Pode ser que você reencontre pessoas do seu passado, só não deixe elas te afetarem com o que as pessoas não fizeram antes. Sonhar com vazamento de água em cima de você. Sonhar com vazamento de água em cima de você é uma representação em imagem de que os problemas estão todos vindo em sua direção, nem te dando tempo para pensar ou respirar. Você se sente surpreso porque nunca viu tal energia negativa antes. Portanto, mantenha-se sempre positivo e não seja engolido por energias ruins. Tudo está acontecendo de uma vez e parece que o mundo está caótico. Num momento assim, respire fundo e pense quais são as coisas mais importantes para resolver naquele momento. Organize por prioridade dificuldade. Sonhar com vazamento de água na sala significa que não só você, mas várias pessoas, em conjunto, irão resolver os problemas. Portanto, agora você pode perceber que cada cômodo da casa tem a ver com uma faceta da sua vida, enquanto sonhar com vazamento de água no quarto pede que você foque mais nos seus relacionamentos amorosos, sonhar com vazamento de água na sala tem outro significado. Isso quer dizer que se alguém da família, ou a família inteira estiver com problemas, vocês vão deixar de lado qualquer diferença e resolver tudo juntos. O único ponto que falta é organizar um dia no qual todos vão para casa e possam discutir sobre o assunto. Sonhar com vazamento de água no porão. Como o porão é um lugar mais escondido e de difícil acesso, isso significa que tem um problema que está surgindo e você ainda não está vendo, ou está escondido entre sua vida diária e o seu trabalho. Portanto, analise bem onde os problemas estão começando a surgir e acabe com esse problema logo de uma vez. Sonhar com vazamento de água por toda a casa. Se você sonhar com vazamento de água pela casa toda, isso quer dizer que apareceram obstáculos em todos os aspectos da sua vida. Amoroso, profissional, pessoal, não vai ser deixado nada de lado. Os problemas vão vir e depende somente de você resolver eles. Por isso, seja racional e pense com cuidado. Os sonhos podem parecer ter significados repetidos, mas conforme você vai lendo, você vai percebendo que cada um tem suas particularidades. Você sem dúvida superará esses problemas e terá um ótimo tempo de descanso. Sonhar com vazamento de água na casa de outra pessoa. Se você está sonhando com vazamento de água na casa de outra pessoa, significa que ela pode estar precisando da sua ajuda, então, converse com ela, tente entender quais são seus problemas e no que você pode ajudar. Não se contenha, não importa em qual área da vida é, ajude. Achar a pessoa que precisa de ajuda não é difícil, é só lembrar da pessoa que você viu no seu sonho. Não importa se for uma pessoa mais afastada ou mais próxima de você, ajude sem hesitar, porque senão, você ficará se sentindo culpado por não ter dado apoio. Sonhar com vazamento de água limpa. Este contexto diz que você está muito confuso em relação aos seus sentimentos, um turbilhão de coisas está passando pela sua cabeça e seu coração não consegue processar isso. Você não sabe exatamente que sentimentos são e como solucionar eles. Para isso, quando você tiver uma sensação dessas que você não entende o que é, procure lembrar o que desencadeia ela, a partir daí você já tem um caminho para onde seguir e não ficará totalmente perdido sobre o que sente. Conforme o tempo for passando, você vai se acostumar a essas sensações e crescerá emocionalmente. Sonhar com vazamento de água suja. Não importa em que contexto você esteja, sonhar com água suja não terá um significado bom, aqui, você mostra claramente que está se negando a aceitar que tem um problema e precisa solucionar ele. O fato de você não estar aceitando só vai levar você a uma situação pior e vai chegar num ponto que não vai mais ter solução. Por conta disso, toma coragem e pare de ficar evitando os seus problemas, independente do que seja você tem que resolver agora, porque depois não vai ter mais chance e ficará se remoendo por conta disso. Resolva logo e se veja livre desse peso. Ninguém merece esse tipo de sensação. Sonhar com vazamento de água leve. Sonhar com vazamento de água leve significa que você terá um pequeno obstáculo para passar. Nada muito complicado nem muito grande. Você não vai ter dor de cabeça resolvendo e pode levar o tempo que precisar, mal vai considerar isso um problema. Então, nesse caso, pode ficar calmo que está tudo bem. Mas dar um jeito nisso no seu tempo não significa jogar para o canto e esquecer a existência. Se não, conforme o tempo passar, este pequeno problema se tornará um grande problema. E o causador e afetado por isso será você. Não deixe para depois coisas que podem ser resolvidas em um curto período de tempo. Sonhar com vazamento de água pesado. Se no seu sonho houver um vazamento de água muito forte, isso significa que você não está conseguindo lidar com tudo e está ficando sobrecarregado, quase chegando no seu limite, portanto, se organize e tire umas férias. De um descanso para o seu corpo, mente e alma, afinal, você só vai sair perdendo se não cuidar de si mesmo. Portanto, tire férias, durma muito, relaxe, desconecte-se do resto do mundo, medite e faça seus hobbies de novo. Depois de algum tempo você se sentirá alguém totalmente novo e voltará ativa com humor renovado, sendo assim mais atraente para as pessoas. Sonhar com goteira de água. Sonhar com goteira de água significa que você está preocupado pelas percas monetárias que teve e não sabe se vai recuperar elas, não sabe nem se a sua situação atual chega a ser sustentável. A água representa seu lado emocional, e por conta disso, sonhar com vazamentos não é bom sinal. Para resolver isso você vai precisar sentar-se, pegar o livro de finanças e ver como agir diante da atual situação. Pense com clareza, e faça estratégias de contenção até que você consiga suprir os gastos. Também é uma ótima ideia procurar algum tipo de renda extra para te ajudar nas contas. Sonhar com vazamento de água pode significar preocupação com um problema? Pode-se dizer que sim, conforme foi visto anteriormente, sonhar com vazamento de água não é o melhor sinal, a água representa nossa paz interior e nosso estado emocional. Seguindo essa linha, quando algo não está certo e precisa ser consertado, esse sonho aparece. A parte boa é que alguns desses vazamentos são fáceis de controlar e te ensinarão bastante sobre crescimento pessoal e amadurecimento emocional e mental.